Aí, Danaios Então não vou esperar mais vibe Vou começar porque o Micah taca Sabe né mano que agora eu falo Nessa batalha Micah se destaca Cês percebeu que nós tá de frente É luto, só que agora é essa conduta Pois eu tô na batalha, sem tal Tô vestindo luta por um dia de luta Cê entendeu? Esse que é o papo, agora eu falo aqui pra esse otário Por ironia, do estilo de verdade preto Morreu o tempo que dava trabalho no adversário Pô, agora é muito fraco Tipo assim, já faz tempo que eu não colo e filha se acaba Mas agora é contra mim a sua batalha Chega devagar, então vê se não se gaba Pé no chão Cê sabe mano que agora eu vou falando em seu caminho Pois não adianta cê chegar cheio de marra Porque nessa batalha você sai peoninho Não, ele serve da continuidade Tiaguinho 30 segundos Sinceramente meu mano cê se tornou meu inimigo Tempo que não colo aqui vai sair daqui deprimido Depressivo, você entende a rima Cê sabe que meu mano hoje eu acabo com tudo Sua altima Com sua altima Pé no chão inconsciente Cê sabe meu mano na melhor hora nós ataca Ataca sinceramente Cê sabe velho que hoje eu passo um peão na sua mente Meu mano cê falou que nós dois tá de preto Entendo sinceramente verdadeiro Meu parceiro Nós tá de preto Os dois de preto Só que hoje cê tá de luto Mas eu que sou coveiro Coveiro E cavo sua cova Cê sabe meu mano que hoje eu que acabo com sua marra Faz tempo que cê não cola aqui em Piracicaba Cê colou Vem na central Pra eu te enterrar na praça Oh 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 Mano, acabo contigo e sigo Fazendo a rimando Puro improviso Tiô, faço assim Cê entende Calma meu mano que cê não compreende A rima Eu faço e te aniquilo Corto seu pescoço Meu mano não tem papo de amigo Cê sabe que é triste É segundo pra eu bater em ti Mano, cê não aguenta mais o free Na sua mentinha eu bato o trinco Seu crano Eu somente Tudo que eu faço Cê entende meu mano que eu te mostro Que agora eu não preciso de bala Na rima eu mostro que cê não é um mediasso Não é um mediasso É um homem prepotente Cê entende que as ideias é um pouco mais pra frente Seja mais inteligente E um pouquinho competente Se não meu mano hoje E você é incontenquente Trinta segundos Mica na resposta Sem rima mal Felizmente agora fala Deus me diga Aqui não tem ponto Bola na frente Mas é rima de grosso calibre Posso até travar Sabe que é leno humano E pode crer que mesmo assim Ganhou travando Se falou que vai acabar com a minha autoestima Sinceramente aqui Cê não tem a disciplina Porque sua ideia foi em vão Antes disso Cê sou sobre autoestima Isso é sobre aceitação Não é não? Cê não entende Já falaram até de depressão Cê quer mandar esses papo em vão? Moleque Então tenta desmerecer Porque agora mano Eu vou botar é pra correr Moleque Cê sabe que você é inconsequente Que cê falou Eu já ouvi dos demônios na minha mente Então Cê sabe que eu falo pra tu Se nem eles me assustaram Imagina tu Barulho pra batalha Barulho pro Tiaguinho Barulho pro Mica Tiaguinho Mica 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 pra sua fase